uma boa viajada é a parte crista e viu eu vou contar pra vocês aqui ó é um fato aconteceu com a minha filha que tem cinco parceirão de idade aí estava na escola no recreio brincando quando teve uma participação das professora brincando ali uma mini reunião perguntava que o seu pai faz é para responder meu pai é dentista meu pai é pedreiro meu pai é meu pai é médico meu pai é advogado a a outra menina fala era minha cristalina minha filha falou meu pai é caminhoneira tu não tá entendendo começou um cochicho daqui um cochicho de lá e minha filha não tava entendendo mais porra nenhuma resolveu perguntar para a menina mais chegada dela ali no momento sempre tem né ela disse você quer saber mesmo que o pessoal acha do seu pai da profissão do teu pai ela balançou a cabeça meia sem saber o que tava se passando a amiguinha dela falou eles pensam que seu pai é drogado infelizmente eles pensam que seu pai é ladrão seu pai é estressado briga no trânsito joga carro pra fora da br seu pai seu pai é um mau caráter é foda lembrar é viver tudo de novo a minha menina engoliu o cê que falou meu pai pode ser o que for a boca desse povo mas lá em casa nunca faltou o pão de cada dia graças a meu Deus e se tem muita gente que fala mal de motorista de caminhão minha filha que é filha de motorista de caminhão dentro de motorista de caminhão os ti tudo é motorista de caminhão chafé engrossou a veia no pescoço e começou a falar vocês pensam que meu pai é tudo isso que vocês falou quando você acorda de manhã cedo vocês vai na padaria buscar o pão quentinho foi um cara igual meu pai que botou a noite toda pra entregar a farinha o óleo o sal o açúcar pra vocês alimentar se você acorda vai no supermercado comprar uma melancia uma manga uma maçã foi um chofé de carga pesada que botou no destino de bonita forma então eu te pergunto chofé a gente tem que ter orgulho da nossa profissão independentemente a minha menina falou a última coisa tudo que a gente vai fazer tem gente boa gente ruim nunca julga o livro pela capa e nem o homem pela profissão a conversa acabou ali e eu tenho orgulho de ser caminhoneiro eu quero é perereca eu sou morador do monte camelo corta na parte do queijo essa que é uma pequena e simples humilde homenagem a todos os motoristas de carga pesada do brasil envolvendo nove eixo de trem da enrolamento 18 rolamento com certeza só quem botou a noite toda que sentiu na pele adrenalina na emoção de botar carga no horário com certeza até o senhorzinho que ele abriu a gaveta seis horas da tarde contrariado com a vida recebeu notícia muito ruim ele abriu a gaveta pegou uma uma garrafa de vinho começou a tomar um vinho chegou dois três por ali trocando uma ideia aquilo jamais será apagado da memória daquele tiozinho ali hoje você pode estar deitado uma pior dia de glória virão amanhã você vai estar em pé de cabeça erguida com certeza vai ter dia que a carga vai estar em cima do cargueiro de bonita forma tudo bem certo o carro abastecido o carro lavado pretinho passado o caminhão a mil graus chega no petroleiro ali já pega o água com gás para dar uma manipulada nos pensamentos e fazer o show acontecer de bonita forma já aproveita a parada e bota 10 real de crédito para movimentar o zap zap aí tirar uma foto do carga pesada e botar no grupo aí para fazer polêmica e bop na no grupão dos amigos que beleza simples e pequena homenagem para vocês motoristas de caminhão um abraço e a paz de cristo tamo junto tudo de bom mais de dar uma boa vida E aí E aí E aí E aí E aí